Buenas, benas, 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 jaguará da véia, aqui Emerson Matos, editor do blog de Ardo Gaúcho Grosso, criador da criatura Honório Galdério, mateando, finalmente chegou o frio! Graças ao bom Deus! E pra comemorar o primeiro dia de frio, mais as ganhas mesmo, eu fui tomar um banho de açude, dá uma olhadinha aqui, ó, tá até meio úmido, ó, né, tá vendo? E aí eu fiquei no vento pra dar uma secada um pouco, né, pra poder vir fazer o vídeo aqui pra vocês, isso mesmo! Bom, em dia da véia, tá faltando, ó, like, acionar o sino de notificações, se inscrever, isso mesmo, continuamos bloqueados no Facebook, e eu decidi fazer mais vídeos, né, mas vamos alimentar mais o nosso canal, e eu vou deixando o Facebook um pouquinho de lado aí, Estão dizendo que tá voltando o Orkut, né, aí eu vou fazer uma outra página especial no Orkut, se voltar o Orkut, aí eu vou começar a botar lá, mas eu decidi agora alimentar mais o nosso canal aqui, então vamos se inscrever pra ficar por dentro aí, tá bom, já da véia? Bom, benas! Voltou o primeiro frio, era esperado, né, todo ano a mesma coisa, ciclone, essa tropical, massa polar, massa polar histórica, tô com 50 anos de idade, e sempre, chega agora em maio, é essa época aí, né, dessa história, e aí já comecei a receber um monte de coisa ontem, ah, olha aqui, ó, aposta lá, aposta lá, bom, enfim, ano passado, nós fizemos uma cobertura top, ano passado, sim, fez um frio histórico, né, ó, parece que eu tô com as remelas, mas não é, fez um frio histórico, teve um dia que fez menos, sensação de menos 25, isso sim, merece cobertura, então esse ano nós vamos ter a cobertura do frio, todos os dias que tiver frio bom, né, as ganha, de novo, e da neve também, como todos os anos, eu faço a cobertura da neve, né, Andeada Véia manda um vídeo aí, de onde é que tá, os vídeos, tudo, e aí eu coloco no nosso canal, então se liguem, por isso que se inscrevam, pra ver os lugares que estão nevando, vê se a tua cidade vai tá nevando, vai tá aqui no melhor canal que tem gaúcho, o Honor Galdério, o diário de um gaúcho grosso, ó, bom, então começa a nossa cobertura do frio, da neve, da geada, é um ciclone extra-tropical que tá vindo pela praia, né, pelo mar, tá pra chegar amanhã já, hoje é só um remedo de frio, amanhã é que o frio as ganha, infelizmente essa ventania traz consequências aí meio complicadas, de levantar telhado, estragar a casa, enfim, então a única parte ruim é esse ciclone aí, o resto, frio, eu amo, ano passado e ano retrasado, no outro ano já perdi vários seguidores, porque eu digo que gosto do frio, amo o frio, prefiro o inverno do que o verão, e teve um grande amigo meu, que acabou brigando comigo, dizendo, ai, mas e as pessoas que estão na rua, as pessoas que passam mal no frio, tu não tem pena deles, como se eu gostasse do verão, ia mudar alguma coisa, nesse planeta, né, no indivíduo da velha, e pergunta para os médicos, morrem mais pessoas no mundo por problemas de saúde relacionados ao calor, do que o frio, eu tenho pressão alta no verão, pra mim é terrível, mas enfim, outra notícia é que ontem só foi, ah, meu grupo aqui, o racismo no futebol, bom, tchê, quem segue, me segue aí há mais tempo, sabe que eu não sou nem gremista, nem colorado, o meu gosto é vim de tirar sarrinho aqui, tirar um sarro, de quando o Grêmio ou o Inter perdem, né, e, ou quando o Grêmio e o Inter ganham, aí eu coloco, Grêmio e o Inter ganhou, aí eu boto memes de campeão, né, isso eu boto, ou é um Grenal mais complicado, ou é campeonato, outro campeonato que o Grêmio e o Inter estejam ganhando, ou perdendo, aí eu coloco ali, o Grêmio foi rebaixado, fiz um monte de memes, isso já mostra que eu não gosto de futebol, eu entro na brincadeira de vocês, vai ser fazer os memes da dupla Grenal, porque eu tenho dois amigos meus, um gremista e outro colorado, que se matam no futebol, e me mandaram um tal de, um negócio de racismo aí no futebol, jogador do Inter, Ah, mano, bota, 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 Pô, tá, eu vou ver então, daí eu dei uma olhadinha, né, e bota lá, Ih, vai, que absurdo, né, tu vê, né, Xê, Bom, Buenas, deixa eu limpar o nariz aqui, Engraçado que esses casos, assim, droga, racismo, qualquer problema que tenha, O que acontece com a sociedade fora Eu sei que muita gente vai ficar brava agora E vai sair, mas não estou nem aí Se é com jogador de futebol Deu, o mundo acabou Se é com agentes mortais normais Passa batido, não é? Eu sou de religião Aplicanista Sofro intolerância religiosa Eu sou batuqueiro há 35 anos Sofro Tolerância religiosa Há 35 anos Eu sei o que é Aí existe já No jargão jurídico O termo racismo religioso Ok? Beleza Morei na Bahia Morei em Curitiba Há muitos anos E sempre assim Como vocês estão me vendo Eu não sou gaúcho de apartamento O meu olhar na rua é gaúcho Então de um certo jeito As piadinhas Normal Então de um certo jeito Eu também sofria Racismo Por, entre aspas Eu ser da raça Entre aspas Gaúcha Me entenderam a analogia Que eu estou fazendo aqui Mas infelizmente O Brasil Até questões Difíceis de serem explicadas A gente tem que explicar Como se fosse um jogo de futebol Para a criatura Entender, né? Bom, então Para me finalizar isso aí Para não entender Eu sou contra o racismo Em tudo que é lugar Qualquer lugar Em qualquer momento Qualquer jeito Não interessa como, tá? Mas eu gostaria Que, principalmente Esses meus amigos Que mandaram aí Dois Que o racismo No Brasil Fosse tratado Em seu Na sua totalidade Como vocês tratam O racismo Quando é com um jogador De futebol Igual Eu quero Esse mesmo desespero Essa mesma Neurose, tá? Igual Eu quero que vocês tratem A situação do racismo Com as outras pessoas Os réis mortais Normais, né? Como vocês tratam Com um jogador De futebol Eu sou contra o racismo Beleza? Eu sou contra O que aconteceu Esse caso de racismo aí Beleza? No futebol Mas eu faço Só um pedido Para vocês Eu quero que vocês Tratem Os casos De racismo No dia a dia Igual vocês tratam Quando é um jogador De futebol Que sofre o racismo Deixei a boa dica Para vocês Para um bom entendedor Um risco Quer dizer Francisco Dia da véia Então nós estamos Ainda bloqueados No Facebook Não sei quando Nós voltamos, tá? Tá difícil lá Mas tem a plataforma O blog Que é o Diário do Gaúcho Grosso Ponto Blogspot.com Esse Nunca é difícil Sofrer algum Bloqueio aí E tem uns vídeos Que eu estou colocando No blog Que eu não coloco Aqui no canal Por causa de direitos Autorais E também aqui Tem qualquer coisinha Discurso de ódio E aqui Quando aparece Cavalo Eu boto Eu já vi Eu tive alguns vídeos Gineteada Principalmente Eu acho que também Está essa discussão Das gineteada Se tu colocar um vídeo De gineteada Aqui no canal No Youtube Pronto Já cai Ou diminui O enganjamento Não mandam Então são coisas Que eu tenho que colocar Direto no blog Tá? Então dá uma olhadinha O link está aqui Embaixo Na descrição Eu tenho alguns vídeos Muito bons E essa semana Eu vou colocar Vídeos direto Lá Que não estarão Aqui no canal Que estarão lá Tá? Tem a ver Tudo a ver Com a nossa cultura Nosso dia a dia Mas não estarão Aqui por causa Do Qualquer coisinha Não faz Tá? Nas buenas Então o principal Desse vídeo É Está aberto A Ó A época de narizes Fungando A época de utilizar Uma roupa Mais grossa A roupa A época de tomar banho De açude À 5 horas da manhã Para acordar Ficar no vento Minuando Para secar a roupa Está aberto A época da neve Do frio Do vento Minuando Está aberto A época da cobertura De inverno Do Honório Galdério Então não esquece De inscrever Acionar o sino De notificações Deixar um like Para ajudar O nosso blog Do canal Na divulgação Da causa Da gaúcha Para o mundo todo E para ficar atento Na cobertura Do frio Da geada Da neve Porque aqui Quando neva Lá naquela cidadezinha Lá do interior Pequenininha Que não aparece Na grande mídia Aqui aparece E aí tu vai ficar sabendo Daqui a pouco Na tua cidade Que não apareceu Lugar nenhum Na mídia Está aqui O videozinho Na tua cidade Nevando Frio A geada A cobertura total Do Honório Galdério Um abraço Cinxado A todo mundo Como sempre Dá uma mateada E aguardo No próximo vídeo Um abraço Cinxado Indiada Veia No próximo vídeo No próximo vídeo Obrigado.